Salve galera, beleza? Eu sou o Thiago e hoje vamos jogar Terescape, que deve ser um dos jogos mais assustadores que existe no Roblox. No jogo você deve desvendar vários mistérios enquanto foge de um urso aterrorizante. Então, quero ver se você tem coragem de ficar até o final desse vídeo. Comenta depois o que você achou do jogo, tá? A missão é encontrar 16 potinhos de mel, todas as chaves e papéisinhos. Esses papéis, aquelas bloquinhas de nota ali. Então, essa é a nossa missão, beleza? Isso tudo sem ser pego uma única vez pelo urso, né? Porque se o urso pegar, você perde tudo. E aí você volta do zero. Então, eu já dei uma bobeada aqui, porque aqui, ó, tem uma chave. Vamos pegar a chave. Chave da porta azul. Então, eu vou me encontrar em porta azul, né? Ó, esse barulho infernal é o urso, tá? Tá, vou pegar lá a porta laranja. Vou pegar o potinho de mel. Tem uma carta aqui, ó. Beleza. Mais alguma coisa? Tem esse negócio aqui. Depois a gente volta, quando tiver a ferramenta certa. E uma nota. As crianças estavam dizendo que os ursinhos delas estavam agindo de forma esquisita. E a pessoa, o Dr. X, estava achando que elas eram inocentes, né? Os bichinhos. Boa. O que tem aqui? Chave. Nota. Tem mais uma pista aqui. Todas as crianças amavam os ursinhos delas. Quem não iria amar, né? Era uma coisa adorável. Mas não é mais. Assinado o SS. Quem que é SS? Quem é SS? Quem é Dr. X, né? É. Porta Vermelhinha. Então vamos achar a Porta Vermelhinha. Aqui. Porta Vermelha. Boa. Melzinho. Alguma pista? Nada. Uma escada. Ah, moleque. Mais uma pista. Eu me mudei para o próximo estágio dos testes. Não vi nenhum tipo de... Eu não ouvi, mas algumas coisas parecem um circo. Um circo. Sei lá, gente. Isso aí. O que que a gente pegou? Ah, esse cortador de unha. Opa. Tem um negócio aqui. Ai, meu Deus. Tem um ursinho. E você, cara? Mais nada, não. Não tem saída. Já tentei de tudo e não consegui achar nada. Nenhum código do elevador. Aí é um problema, hein? Aí é um problema. Então nem adianta. Ah, tem que achar esses códigos, tá? Vamos entrar aqui. Dá para pegar isso, não. Um potinho de mel. O que mais? Opa, tem um pé de cabra. Opa, tem mais uma carta. Não foi minha culpa. As pessoas me disseram para abandonar o projeto. E todo mundo envolvido nisso. Dr. X. Pô, mas o Dr. X, ele não abandonou. E as pessoas eram más também, né? É, meio que entendi já o que eles fizeram, hein? Eles transformaram esse ursinho nesse bicho monstruoso, né? Ué? Que medo! O que é isso? Opa, tem um ursinho aqui, ó. Acredito que seja para lá, então, né? Ah, não! O negócio gira! O negócio gira! Ah, mas tá tranquilo. Pô, que medo! Porque se eu cair, eu acredito que eu perca tudo. Meu Deus! Ai, escapamos no Rexon. Ah, e a gente precisa voltar agora, né? Meu Deus, tem uma carta aqui. Por que eu coloquei minha criança nesse teste? Eu pensei que seria uma boa forma de ganhar um dinheiro extra. Ah, não. Ui, escapamos, escapamos. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vou voltar tudo de novo. Pronto, boas. Aí, conseguimos, nunca foi sorte, tá vendo? Tá, três. O que a gente vai fazer aqui? Tá, como que eu entro aqui? Ah, entrei. Pronto. Tá, o que eu faço aqui, cara? Ah, não. É pra cá, pra cá. Posso descer aqui, posso. Mais um melzinho. Uma nota. Eu estive aqui por três dias. Estou ficando com muita fome. Ele também está me deixando muito faminto. Ele? Ele será que é o professor? Professor do mal? É. E aí E aí Tem mais uma carta Eu não sei por que o Dr. Xavier Quer cobrir isso Isso é horrível Três crianças já sumiram Aqui, porta verde, porta verde, porta verde, boa Melzinho O que é isso? Ah, um pedaço de madeira, boa Código Lindo, maravilhinho Vamos embora Travessar lá pra pegar Opa Essa vai ser minha última mensagem Se você estiver no isso Use o que eu não usei Use as armadilhas de urso Ah, não Será que eu cheguei pra lá? Acho que não, né? Pra que ele viria pra cá? Ele não precisa vir pra cá Não tem motivo Aqui Boa Tá Pegamos mais uma nota Falta mais uma Ó, chave amarela Tem mais uma carta aqui Depois de uma corporação Fechou Por conta de Problemas com segurança Ah Esse é o Primeiro papel Esse é o segundo papel, será? É Nós fomos forçados a abandonar o projeto Mas o que foi abandonado pra trás era ele Será que ele é o doutor Xavier? Esquisito, hein? Sua história tá bem estranha O doutor Xavier não tava na sua mente normal Aqui Peguei uma última carta Pegamos o ursinho Tem um potinho de mel aqui Tá, e agora? Será que eu abri todas as portas? Ah, não 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 Nossa, eu dei de cara com ele Tá, e agora? Amém. Pô, eu tô muito perto, eu não vou ser pego por você, tá? Me desculpe. Ah, não. Meu Deus, não acredito que eu escapei. Amém. Aqui, a chama, a chama, a chama. Tá, beleza. Aí, acho que agora vai dar, né? Ah, pronto. Ué? Por que que eu tava tentando, não tava funcionando. Isso aí, galera. Olha lá, tentando me pegar, mas não vai conseguir não, hein, cara? Que medo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.